Ana Maria Souza participando nesta sexta-feira, fechando o programa hoje, uma necessaire pra nós deixarmos tudo organizado na bolsa, na mala, dá pra guardar maquiagem. Ana, vamos repassar as medidas pra aquelas pessoas que por um motivo ou outro não conseguem ter acesso aos moldes pra conseguir fazer do mesmo jeito. Sim. Olha, é um retângulo, tá? De 60 por 20. Certo. Tá? Aí, você vai dividir as medidas assim. Onde a parte que você vai arredondar aqui em cima tem 11 centímetros, tá? Segura aqui pra mim um pouquinho pra gente ver. 11 centímetros daqui, aqui. Tá? 11 centímetros. Depois, daqui aqui tem 12, depois daqui aqui tem 12, daqui aqui tem 12. 3 de 12. 3 de 12. E o último, 14. Tá? Aí, as divisórias do meio... Tá aí desse lado, Ana? Tá aqui. As divisórias do meio, pra você aplicar... Fazer os bolsinhos, né? Os bolsinhos. Os bolsinhos são 2 de 12 centímetros, que depois que você fizer a costura do lado, ele vai ficar um pouquinho menor. Ele vai ficar com 10 centímetros, tá? O outro, você vai fazer de 8 centímetros, que ele vai ficar com 6. Depois de costurado as barrinhas, tá? Então, aqui, onde é 14 centímetros, aquele pedaço da parte de cima, você vai medir os 14 centímetros e já colocar o primeiro bolsinho menor. De 8 centímetros. Depois, você vai medir 5 centímetros e vai colocar um bolso de 12. Depois, você vai medir 12 centímetros e vai colocar o outro bolso de 12. E vai deixar 6 centímetros na parte de baixo, que também ser certo. Tá? Então, recapitulando. A parte de baixo, 6 centímetros. A faixinha de 12. Depois, 12 centímetros, mais uma faixa de 12. 5 centímetros. E a faixa de 8. E o restante vai sobrar 14 centímetros, tá? Depois, fechou, costurou aqui, fez as divisórias do jeito que você achar melhor. Faz o sanduíche. Cada um sabe o que vai colocar aqui. Faz o sanduíche direito com direito, tá? Com as partes certinhas, né? Onde é arredondado com arredondado. E a manta acrílica R2. Costurou tudo, deixa um lado aberto. Desvira tudo, tá? Aí ela vai ficar assim. Já com as divisórias prontas. E as faixinhas aplicadas. Tá? E aqui, essa divisória, o pessoal faz como quiser, né? Como quiser, é. É, porque às vezes, por exemplo, o batom é mais grosso, então você deixa um espaço maior, né? Ou você quer pôr só 3 batons, você deixa pra 3. O resto você faz pra pôr pincel, porque tem gente que usa pincel de todos, quanto é tamanho, né? Então aí, dependendo aqui, você vai ter que descer mais, por causa do tamanho do pincel. Você tem que, antes de mais nada, fechar a bolsa e medir a distância, ela fechada totalmente. Pra você ver a altura aqui, pra saber o tamanho do pincel. Porque às vezes você pode fazer ao contrário. Colocar na vertical. É, na vertical, pra poder ficar mais fácil, pra não ficar aqui em cima, não fechar. Não correr esse risco. Então tem que medir tudo antes, direitinho. Ficou bem explicadinho, né? É, depois a gente vai medir aqui, você vai fechar primeiro, você vai colocar o botão aqui. O botãozinho, tá ali. Aqui. Apareceu. A gente vai colocar o botão. Aqui. Certo? Ó. Vem aqui com o botãozinho. Tem que fazer tudo combinando, pra ficar bonitinho. Esse botão eu vou pregar só na manta acrílica com esse tecido de cima. O tecido do forro não vai... Você não vai pegar com agulha. Tá? Ó. Prendeu. Cortou. Aí você vai fechar direitinho. Se quiser também, olha, aquela eu não passei a costura na lateral. Se você quiser, você pode fazer o pês-ponto na lateral. Vai ficar diferente. Então aí tá sem pês-ponto. Aqui, ó. Ó, sem pês-ponto e aqui com pês-ponto. Tá vendo? Gostei, com pês-ponto, Ana. Então, tem gente que faz dois, pode fazer dois. Pra enfeitar, pode fazer quilte. Mas isso tudo antes, se você for fazer quilte, é só no tecido da frente com a manta. Tá. Aí a parte de dentro não vai fazer quilte. Porque aí você vai fechar todas as partes daqui e não tem como colocar. Colocar as... É. Aí você fecha aqui com a fitinha, ó. Você põe a fitinha de cetim também, tá? Amarra aqui. Dá o lacinho. A fitinha ali você colocou embutida na hora de passar a costura na lateral? É, eu preguei um botão. É, verdade. Olha. Na parte de baixo já prega a fitinha. É, eu prendi com o botão também. Botãozinho pequenininho, no mesmo botãozinho. Aí depois que você pôs o botão, que você vai marcar o velcro aqui. Aí você marca o velcro, costura ele, fechou, tá pronto. Aí você escolhe, você quer sortear essa ou essa? Vamos sortear essa que a gente fez? Pode sortear então essa. Pode ser? Pode. Lembrando, gente, que hoje é sexta-feira, feriado. Alguns departamentos aqui da TV, algumas pessoas, alguns funcionários de folga descansando, né? Assim como você em casa e tá descansando. Então nós não funcionamos, não fizemos durante a tarde o registro das suas participações. Então todo feriado, excepcionalmente, não acontecem os sorteios. Mas todos os artesãos que participaram hoje com a gente deixaram mimos, brindes, presentes. E aí no decorrer dos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos sortear, tá bom? Tem a peça, o cachorrinho da Neiva. Vamos também então guardar a necessaire deixada aqui pela Ana Maria Souza. Tem a peça do Silvio Santos Souza, que também esteve com a gente nessa tarde. Então a gente agradece mais uma vez o carinho, o respeito com a nossa equipe, viu Ana? Eu que agradeço. O bom humor, é sempre muito divertido, né? Quem quiser os kits, quiser as peças. Informação. É só me ligar que eu tenho a apostilha, tenho os kits. Vamos colocar já todos os contatos da Ana. E se quiser a peça pronta também eu faço. Eu quero aproveitar, Ana, a gente tem aí um minutinho. Eu vou mostrar algumas peças da Ana. Porque é tão bacana, né? Até pode servir pra você de casa como incentivo, pra fazer artesanato como inspiração. Nós temos aqui algumas bolsas. Olha essa também, que graça ficou. É uma necessaire, olha só com a divisória única, né? Bem bonita também. É. Tudo prático. Facinho de fazer essa, né Ana? É, tudo prático. Dá pra fazer um kit com essa e essa que nós ensinamos hoje. Tem aqui um outro modelinho. Lindo também essa cor, olha lá. E aí o botãozinho e o velcro. Bem bonita. Essa também é diferente, ó. Só que essa tem o botão. Ah, vou mostrar essa que tá aí na sua mão também, Ana. Gostei. Essa você colocou o zíper. É, só que o zíper é diagonal. Gente, olha que bacana. E ela fica aqui, ó, que nem um saquinho do lado. Fecha. Fecha. E aí ela cheinha. É. Também muito legal. É diferente, né? Adoro fazer coisa diferente. Nossa, adorei. Depois nós temos aqui a nossa, nosso necessaire de viagem, né? Que fez o maior sucesso aqui da última vez que a gente trouxe. Ah, que nós ensinamos na última aula. Isso. Ah, elas estão aqui, ó. Pra gente guardar, né? O kit higiene bucal. Isso. Inclusive, muita gente entrou em contato, elogiando, agradecendo. E é bom esse retorno de vocês, viu, Turminha? O que vocês gostam? O que vocês querem que a gente traga mais? Entrem em contato, mandem sugestões. Ah, que graça é essa. Os gatinhos namorando. É, o desenho aqui tem vários, né? Quem quiser encomendar pro Natal ainda dá tempo. Linda, linda, linda. Ana, beijo. Obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Bom restinho de feriado. Bom fim de semana. Descansa bastante. E até a próxima oportunidade, viu? Obrigada. Eu agradeço a todos vocês aí pela oportunidade, tá?